Traz o bezerro, porra! Cheguei a invadir o virado no satanás Quem é esse racaumbola, hein? Uma hora dessa Fica tranquilo, fica tranquilo, hein? Os caras não passam de um otário É o que, meu nobre? Por que tu fez isso, coando do caralho? Não, assim também não, vou revancho aí Vai tomar no teu cu Que porra é essa aqui? Eu não sou nenhum otário, não Quem tem medo de puta é pai de família Vamos embora, chega pra cá Traz o bezerro Simbora, merda Pega aí, já pra ele saber que quem tá aqui É diferente Eita porra A bomba da pede, rapaz Começou agora, rapaz Começou agora, levei um desacerto Você é criança Você precisa treinar Pra ganhar de um homem Ele tá com medo, hein? Ele tá sombrio, ele tá sereno Ele tá ligado que eu tô doido Esquiva Esquiva Uuuuuh Eu pego Ele fica nesse joguinho de filho da puta Andando que nem camelo Pode vir Pode vir Esquiva Não, não, não Not today, bitch Eu quero só dar um direto Eu quero só dar um direto O pé do vidro, filho Esquiva Opa Você viu esse esquiva aí? O bicho é ligeiro que é um pet Parece mal à bruxilinha, pai É o que o Bill Isso aqui Ele não vai perceber Esquiva Otário Percebeu, percebeu Ele viu que ele é desenrolado? Otário Não é você que tava zoeira agora a pouco? Cadê? Aquele homem Deixa eu só pegar o esquema aqui dele que eu não sei não, velho Eu não treinei Eu sou um cara que tá... Aleatório, velho Tô vendo aí, iniciante do caralho que zé Esquiva Alguém ficou putinho Eu e você trocação sem conversa Calma, calma, filho Tá na hora do projeto Hokage agora, hein? Olha, já peguei o esquema já, hein? O esquema aqui já foi adquirido Para, filho Para, filho Respeita, porra Me respeita Respeita o homem, caralho Vamo ver quem é bom agora? Ah, baby Eu perdi Eu perdi Eu putei ganhando Porra Otário, filho de uma puta Você é um merda Eu não sei você que você é um merda Parabéns pra você Eu ia ser aniversário Pau no seu cu Klaus, Klaus Ô, Klaus Respeita o homem, porra